Para a condução dos trabalhos desta mesa multidisciplinar, passamos a palavra ao coordenador, doutor Vitor Ribeiro Pimenta. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, gente, eu gostaria de falar, quem tem a programação aí, teve que haver uma alteração na mesa, porque há uma das palestrantes, que é a psicanalista, a doutora Vera Saleme Conago, que é membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, que é uma das organizadoras do evento, ela teve um problema de saúde na família, o marido dela se internou ontem, então ela está no hospital acompanhando o marido, não teve como participar. Então, a substituindo, gentilmente acertou o convite, também psicanalista, também membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, a doutora Alcione Vasconcelos, vai substituí-la. Então, abrindo os trabalhos desse segundo dia do Congresso, eu tenho a honra de conceder a palavra à doutora Flávia Brandão Maia Pérez, advogada, especialista em direito de família e sucessões, conselheira federal da OAB, presidente da Comissão Nacional Especial de Direito de Família e sucessões do Conselho Nacional e membro do IBDFAM. Doutora Flávia. Bom dia a todos. Estou ouvindo o senhor como coordenador da mesa, eu vou pedir licença para falar de lá, por um motivo, a disposição da mesa, quem senta aqui não nos vê, quem senta aqui também não. E ontem eu estava sentada aqui, eu percebi isso, eu não enxerguei quem estava aqui falando. E ouvir é bom, mas ver também, não é? Então, eu vou pedir licença a vocês, que eu vou para lá. Eu faço questão de cumprimentar a mesa e eu vou pedir licença para fazê-lo na pessoa da doutora Vera, que seria a minha companheira inicial de mesa, de palestra, e ela, por motivos pessoais, como disse o doutor Vitor, ela não pôde estar presente. Eu agradeço imensamente o convite, com uma responsabilidade imensa de abrir esse evento hoje. eu digo que é muita maldade, porque quem abre tem aí uma responsabilidade muito maior em falar. E falar sobre alienação parental, para mim, é um tema que me é muito caro, porque eu descobri esse assunto há muitos anos. Não se falava ainda no judiciário, principalmente no judiciário capixaba, não se falava deste assunto. Quem me apresentou, na verdade, e ainda tratando só de síndrome, foi a promotora de justiça, a doutora Jane Velo. Isso muito antes de se pensar em 2010, muito antes de se pensar ainda em construção jurídica, como tratar alienação. foi um desafio, porque foi um processo que eu tive, e passou a ser um desafio. Eu entender aquilo que eu estava lendo em inglês, porque não tínhamos texto ainda em português, ler ainda em inglês, tentar entender o inglês, traduzir aquilo que vinha, para tentar levar ao judiciário o que estava sendo construído pelo Richard Gardner ainda. Não tive sucesso, na época, sucesso nenhum. O processo não evoluiu para se entender aquela mazela familiar que estava posta. Infelizmente, a família acabou toda destruída. Com tudo isso que a gente conhece hoje, que hoje nos é muito mais fácil de compreensão. E aí coube a mim falar da alienação parental sobre o enfoque do rompimento amoroso. Ou seja, eu não vou tratar aqui da consequência, eu não vou tratar daquele que é esquecido nesse momento, que são os filhos. Eu vou tratar do rompimento... Ih, eu não sei mexer nisso, não. Foi? E aí está em qual? Ah, porque aqui não passou, não. Eu estou com isso aqui aberto para poder saber o que está aí. Está assim das famílias? É assim? Como é que eu vou saber que eu passei? Bem, para falar, então, de alienação, eu não posso deixar de falar de família. nós temos que voltar, porque só acontece porque é um núcleo. Família, na verdade, ela é a nossa célula social. Ela é considerada, efetivamente, a base da sociedade. É o nosso primeiro momento, é a nossa primeira vivência e a nossa maior vivência. E eu gosto muito disso que diz a Maria Berenice Dias, que a família é o primeiro agente socializador do ser humano. A família, como nós temos hoje, com essa evolução toda, é óbvio, ela não nasceu dessa forma. As pessoas, na antiguidade, elas não tinham essa ideia familiar. Elas precisavam, então, criar grupos para que esses grupos pudessem se ajudar. Não era com o intuito de afeto, mas sim de ajuda. Desse grupo de ajuda, começou, então, a surgir a necessidade de composição, a necessidade de agrupamento. Surgiu, então, a ideia de família pela história, não pelo direito, porque o direito é muito depois da ideia de grupo comunitário. Desse grupo, então, nasceu a evolução, evoluiu, e esse grupo entendeu que afeto poderia construir algo mais. Entende-se, então, a família como temos hoje. Só que, com uma outra base, aquela família, aonde o poder era do homem. A mulher e filhos eram subjugados a este homem. então, não tínhamos ainda nenhum tipo de separação, nenhum tipo de discussão, o mandava, todos obedeciam. Vamos evoluindo, passamos um pouco mais, passamos a ter a mulher que sair dessa condição de dominada, de assessora do marido, para a mulher vir, então, para o mercado de trabalho, passar a ser coautora dessa família. A mulher, então, como coautora, tem que transferir, o homem tem que modificar a sua posição. Nesse momento, então, passamos a entender esse grupo familiar com igualdade de condição entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe. E damos, então, a essa família o antigo pátrio poder, que também não se sustentou porque se mantinha a figura do pai. Passamos, então, a ter, como hoje, o poder familiar, que não há uma definição específica para o que seja poder familiar. Muitos doutrinadores trazem conceitos e eu gosto da nossa Maria Helena Diniz como um conceito, lá do 1634, o Código Civil, que é um conjunto de direitos e obrigações que os pais têm com relação aos seus filhos menores, porque o poder familiar, ele só vale até 18 anos. Então, enquanto temos essa família estruturada, essa família dentro de um mesmo núcleo, seja a família constituída da forma que for. Família, para nós, hoje, ela tem multifacetas. Então, não é casamento, não é união estável, não é monoparental, desde que haja pai e mãe e filhos, nós temos aí a existência desse poder familiar dos pais com direitos e deveres com relação aos seus filhos. até então, quando esses deveres não eram cumpridos da forma como pré-estabelecido, tinham-se discussões de desobediência legal, tínhamos consequências desse desordenamento familiar dentro do poder familiar. Esse desordenamento podia levar e pode até hoje levar a perda do poder familiar ou perda ou até a sua suspensão. Mas, enquanto falamos de poder familiar, falamos de família ainda constituída. Mas, avançamos um pouco mais, porque, neste avanço familiar, muito se mudou na sociedade. E, no que muda na sociedade, também aumenta-se a quantidade de dissolução desses vínculos que existem entre pessoas. E, essa dissolução, esse rompimento de vínculo, ele traz consequências, ele traz reflexos para esse grupo familiar que está nesse momento dessa vivência. entre eles, nós temos os reflexos emocionais, que atingem a família como um todo. Nós temos um outro reflexo, com quem ficarão os filhos, como vamos efetivamente administrar na separação a vivência do filho com cada um do seu genitor. Aparece, então, a figura da guarda. saímos aí, tendo a guarda, teremos o reflexo dessa vivência. Neste reflexo, por questões emocionais, que são aqueles da dor da separação, nós criamos alguns efeitos que podem ser o desejo da vingança, a raiva pelo abandono, a não elaboração correta da perda, o desvio de conduta ou até mesmo da própria personalidade, que aí traz o quê? A tirania do guardião. É nesse momento que nós temos que lançar o nosso olhar, porque é no momento em que um dos genitores impõe a tirania ao outro esquecendo do filho que surge a alienação parental. A alienação foi tratada pela primeira vez pelo psiquiatra americano Richard Gardner. Ele trabalhou... Está na tela? Ele trabalhou a alienação não enquanto ato, ele já trabalhou a síndrome da alienação parental, que são situações completamente diferentes. E são essas, esse fio tênue que nós temos que trabalhar, porque é onde se perde normalmente o fio condutor para um bom resultado, porque a síndrome nada mais é do que sintoma clínico, quando já se instaurou o ato da alienação parental. Então, nem sempre nós estamos lidando com síndrome, nós estamos tratando com alienação. E aí, quando tratamos de alienação, tratamos com mais tranquilidade, deixamos a coisa acontecer um pouco mais, não olhamos o alienador, ficamos preocupados com o resultado. Ah, não tem, faz-se o estudo psicossocial, olha a criança e fala, não, a criança está bem, ela convive bem com ambos os genitores, não vi na criança traços de alienação. Esse é o grande engano, porque o traço de alienação visto na criança é porque ela já teve a consequência, ela já está com o resultado da lavagem cerebral, ela já está com o resultado daquela implantação de falsa memória, onde o alienador nem precisa mais fazer nada, porque a criança por si já está fazendo, isso é a SAP, é quando já está transferindo, e é a grande dificuldade, que aí não é a nossa área jurídica, e aí as debatedoras, as nossas psicanalistas é que tem que trazer para vocês essa vertente. Tratar, então, o alienador, lá, quando há a denúncia, veja bem, porque deságua onde? Deságua, óbvio, é no judiciário, e o que começa? Começa dizendo, olha, esse pai ou essa mãe, ele está trazendo algo para essa criança que precisa ser visto, por favor, vamos olhar isso que está acontecendo, não vamos olhar a criança, vamos olhar o alienador, aquele que está sendo denunciado, e aí, o que temos de parâmetro para olhar a alienação parental quando ela surge? Uma lei específica de 2010, que é 12.318, que lá no seu artigo segundo, define de forma ampla a alienação parental como sendo o ato de alienação parental e a transferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores. E aqui, nós fechamos um pouquinho a nossa lida, porque não é só genitor que pode alienar, qualquer pessoa que tenha autoridade sobre a criança ou adolescente pode ser considerado, sim, alienador. Muito mais na nossa sociedade hoje, onde a voz tem assumido diretamente a condição de guardião dessas crianças e adolescentes. pela mudança da nossa sociedade, pais e mães precisam sair para o mercado de trabalho, precisam trabalhar e deixam com os seus genitores, progenitores, essa criança. Ou, não tem um pai reconhecido, é uma mãe que cria, sozinha, não tem condição, entrega para os avós. Esses avós também poderão ser alienadores, se assim considerarmos como autoridade. quem mais pode ser? O tutor, não tem pai, não tem mãe, não tem avô, essa criança é cuidada por um tutor, ele também pode ser considerado alienador. E é só genitor que é alienado? Diz de forma alguma, outros avós podem ser alienados, a família de uma forma geral pode ser alienado, e quem aliena? É só quem tem a guarda direta, dessa criança? Claro que não, a criança pode viver com uma família, viver, vamos falar de pai e mãe, viver com a mãe, e ser alienada pelo pai? Quando vai visitar, ou quando vai conviver, não gosto mais dessa palavra visita, quando vai conviver com o outro, ali começa a ser instaurado, mas nós ainda temos no imaginário social e popular que a mãe é a grande detentora deste poder de ser alienadora absoluta, quando na verdade não é. No momento em que os homens mudam suas posições, porque cada vez mais a paternidade está se tornando algo mais afetivo e menos material, os homens também querem disputar esse amor, esse afeto, esse todo com as mulheres e neste momento podem atingir seus filhos em alienação. E aí, para que se instaure efetivamente a alienação, deixa eu ver se é aqui, nós temos formas exemplificativas de alienação do artigo segundo, não são taxativas essas formas, elas são exemplificativas porque é impossível, entendi, entendi, não era água não, vocês viram, a água foi, desculpa, pois é, então temos assim, formas exemplificativas, porque é impossível para o legislador acompanhar efetivamente cada uma das pessoas, chegar a um contexto geral de que isso vai acontecer ou aquilo vai acontecer, dentro daquilo que o próprio Richard Garner tratava como síndrome, a lei trouxe exatamente igual, que é realizar campanha de desqualificação da conduta do outro genitor, dificultar o exercício, dificultar a convivência, dificultar contato, omitir deliberadamente a vida da criança, é muito comum, é muito comum, o pai ou a mãe dar um celular para a criança, esse celular nunca tem bateria, incrível que pareça, na casa da mãe, vou falar de mãe, eu vou ser mulher, é mais fácil, mas não tomem isso como verdade absoluta, na casa da mãe o celular funciona, o celular está bonito, faz mensagem, faz tudo, vai para a casa do pai, o celular fica com a mãe ou vice-versa, o celular não funciona, acaba a bateria, esquece o carregador, aí o pai está com a criança, marca uma consulta para o pediatra, que não é o pediatra da criança, que acompanhou a vida inteira essa criança, mas ele quer ter um médico só dele, porque aquele médico lhe dá confiança, marca, não avisa a mãe que trocou, aí este médico do pai dá tilenol, o médico da mãe dá de pirona, aonde fica essa criança? Não tem a criança, ela é simplesmente objeto de manipulação do desejo do alienador, então quem precisa efetivamente ser tratado? Esse casal que no momento da ruptura do vínculo não realizou o seu luto de forma correta, porque fim de casamento é morte, não é uma morte física, mas ela é uma morte emocional, ela tem que ser tratada, sim, porque pode ficar nos dois e aí é um transtorno familiar absurdo, mas pode ficar em um só, raiva, decepção, vingança, quando o outro começa a caminhar na sua vida, essa dor aumenta, mas eu não tenho mecanismo para atingir o outro, qual vai ser o meu mecanismo? O filho dessa relação, porque se não tiver filho, não tem como atingir, aí sabe o que que faz? Processo de divórcio, fica lá na partilha durante 20 anos, não consegue partilhar, porque o processo é o meio que ele tem de trazer o outro para perto e derramar na audiência todas as mazelas, pobre de nós advogados, pobre dos juízes que ouvem isso todo dia, mas é uma realidade que a gente vive em si, mas falando do genitor, e aí trago novamente a diferença de alienação e de síndrome, e eu vou resumir porque eu já não tenho muito mais tempo, na verdade, a alienação parental é o ato, é o ato praticado, a síndrome é a consequência, é o ato disso, e é onde eu vou dar só uma paradinha, doutor Vitor, por favor, processo judicial, aonde se discute, nós advogados temos que levar ao judiciário esse entendimento da diferença, porque no momento em que não se enxerga a diferença de alienação para síndrome, está simplesmente dando mais gás ao alienador para que ele continue alienando, porque no momento em que uma sentença diz, olha só, essa criança está bem, não tem, seu pedido é improcedente, não vi nada na criança, eu estou dando gás, porque o outro diz, está vendo, eu estou fazendo e estou bem, simplesmente daqui a dois anos nós vamos ter que voltar, aí sim, com um problema maior que pode ser irreversível, nós tratamos algumas vezes em processo de coisas de síndromes que elas se tornam irreversíveis, por quê? a criança ou adolescente, principalmente adolescente, já absorveu, já tem a certeza absoluta e o trabalho terapêutico, ele não evolui mais ou evolui até um limite que consegue falar oi para o outro, para o outro genitor e não consegue mais a convivência, ela se perde. Eu não vou dizer quais são essas as consequências, porque... não, não é aqui, é aqui? Ah, não, é aqui. Porque aí eu vou entrar na fala da outra mesa que é a consequência pelos filhos, é a visão da alienação pelos filhos. E aí eu vou encerrar com o que eu acho de uma perfeição, Raquel Pacheco, ela é promotora de justiça em Belo Horizonte, ela faz parte do IBDFAM na coordenação legislativa. E ela fala assim, o poder familiar no Brasil é compartilhado e precisa ser melhor compreendido, deixando de ocupar o lugar frio que lhe reserva um artigo de lei para passar a ser uma questão de atitude daqueles que realmente se esmeram pela felicidade dos filhos. E aqui a gente bota o destaque. Mesmo que para isso tenham que aturar o indigesto e indesejável ex-cônjuge. Ou seja, vamos separar a conjugalidade da parentalidade. E assim a gente consegue seguir dentro do possível numa relação absolutamente sadia, mesmo com todas as dores de amores rompidos. Obrigada. Muito mais teria, mas não posso não. Obrigada a todos. doutora Flávia, muito obrigado pela... Eu estou agradecendo pessoalmente pela palestra, porque vi como é chato o meu trabalho aqui. Eu fiz interrupção lá por dever de função. E fiz lamentando, porque estava adorando essa planação. Aprendi muito, doutora. quando a senhora coloca que quando se pesquisa, quando se averigua a alienação, já na criança, já é tarde demais. Acho isso muito bacana. Em audiências eu tento falar para os pais, lógico que ontem até foi falado que o Poder Judiciário não trata quem foi falar. Acho que foi o doutor Nazar que falou ontem, que a gente não tem como tratar, embora, às vezes, eu anuncio a consulta de uma e-mail, a consulta das duas horas às vezes da audiência, mas a gente tenta fazer a parte, tenta colocar na parte da, falando para a criança, para as partes, olhem, gente, olhem com os olhos dos seus filhos. Quando você fala isso para o seu filho, imagina que alguém, eu pergunto, você tem pai, você tem mãe? Pergunta. Imagina alguém falando da sua mãe dessa forma. Ah, eu ia detestar. Você imagina seu filho que é menorzinho, que é criança, que é indefesa. não me dá a palavra não, senão eu continuo. Bom, gente, agora eu tenho a honra, então, de conceder a palavra à doutora Alcione Vasconcelos, que está substituindo, como eu falei, a doutora Vanda e doutora... Ah, desculpa, Vera. A doutora Vanda que está aqui também. A doutora Vera, a doutora Alcione, como já foi falada, é psicanalista, membro da Escola Lagariana e mestre em psicanálise pela UERJ, e vai continuar o debate com o enfoque da psicanálise. Obrigada, Vitor. Eu fiquei com inveja, eu vou para lá também. E na hora que ele ofereceu, eu falei, Deus me livre. Aí, depois, quando eu vou. Gente, assim, que missão difícil, porque ficar no lugar da Vera é impossível, porque Vera não dá para ficar no lugar dela, é insubstituível, até pelo trabalho incansável que ela, Cláudia e Cecília têm feito já há bastante tempo na Escola Lacaniana, com o Fórum Clínico da Infância e Juventude, da Infância, lá na escola, trazendo temas sobre psicanálise e infância. E, desde o ano passado, Cláudia e Cecília, que vocês já estão falando de alienação parental na escola, desde o ano passado, que esse é tema de todo o Fórum, e que culminou agora, nessa parceria com o TJ, nesse evento. Então, eu queria parabenizar muito as três pela insistência nesse tema. Psicanálise com criança, é sempre um tema, de certa forma, muito rico, muito importante, mas, por algum motivo, talvez bem suportável para cada um, muito alijado nas formações, nas escolas de psicanálise. Na nossa própria escola, é de uma insistência a gente ficar falando de psicanálise com criança. A gente tem que insistir, e são alguns, vou usar um termo que vocês gostam, operadores. São alguns operadores que se ocupam disso, que são mais fisgados no seu desejo, na sua clínica, pela criança, pela temática da criança, que trazem, insistem, insistem nisso. Então, na escola, Cláudia, Cecília e Vera têm sido essas representantes que têm insistido arduamente no tema. E a alienação parental tem aparecido como recorrente, frequente nos nossos consultórios de um tempo para cá. Então, isso também impôs esse tema no fórum. Isso começou a tomar um lugar que a gente falou, não podemos deixar de discutir isso, isso está na boca da cena, a gente precisa falar disso. Eu não consegui preparar de ontem para hoje, ontem à noite, que eu fui avisada que eu ia estar nessa mesa, nenhuma fala, mais teórica, enfim. Mas vou comentar alguns pontos da fala de doutora Flávia, que já está craque, está sabendo tudo, já fiquei aqui, falei, ela está falando tudo o que eu vou falar, danada, vou matar ela. Mas é bom porque a gente comenta um pouco mais detidamente, mas ela trouxe basicamente o que eu iria falar para vocês, o que eu vou falar para vocês. Eu gostei muito, fiquei muito feliz quando eu vi que o tema da mesa que eu ia ocupar era impasses no encontro amoroso. Alienação parental, impasses no encontro amoroso. Porque me vi em condições de falar algo assim, de ontem para hoje, me vi, eu acho que eu consigo falar algo sem me preparar demais sobre isso. a palavra encontro me pegou, impasses no encontro amoroso. E fiquei pensando o que seria esse encontro. Para a psicanálise, não sei se a maioria aqui já ouviu esse axioma, essa máxima lacaniana de que a relação sexual não existe. Mas como assim não existe? Transei hoje de manhã com meu marido, como assim? Não se trata disso. quer dizer, a relação sexual não existe porque somos absolutamente sozinhos. A relação sexual não existe porque em cada sujeito habita uma falta e que não é completada pelo outro. Não existe encontro no sentido de uma complementariedade. E, além do que, quando a gente se relaciona, é sempre através de uma fantasia. A gente sempre coloca o outro, tenta encaixar o outro dentro de um lugar na nossa fantasia. Então, a gente idealiza o outro em algum ponto. Dificilmente a gente vê o outro exatamente como ele é, porque ele está sempre encaixado em algum ponto do meu gozo, do meu desejo, da minha falta. E encontro é isso. É quando há encontro sintomático. É quando a minha falta vê no outro sujeito, algo que pode me completar, algo que se encaixa na minha fantasia. Por outro lado, houve um encontro do lado de lá também. Por algum motivo, ele também me colocou na sua fantasia, como objeto que pode completá-lo. Aí houve um encontro. Então, a gente diz, só o amor possibilita esse encontro, porque amor é encontro sintomático, é encontro de sintomas, é encontro de fantasias, é como a gente pôde se virar no mundo de se entender de o que o outro quer de mim, como é que eu posso ser amável ao outro. E é aí que a gente coloca o parceiro amoroso. Então, vocês imaginem, é muito investimento que a gente faz quando a gente faz um encontro amoroso, porque a gente deposita ali toda a nossa fantasia, todas as nossas expectativas de que a gente vai ficar completo, que a gente vai ficar feliz. E aí, uma hora, isso pode se romper. O pacto amoroso pode se romper, por muitos motivos. Enfim, até porque os sintomas também se deslocam. A gente sabe que a gente, às vezes, pode estar numa relação bem assentada, vamos dizer assim, aparentemente bem consolidada e, em determinado momento, a gente se dá conta do quanto a gente precisou se mortificar para ficar naquela relação, por exemplo. E algo faz com que a gente acorde para um outro aspecto e aí aquele sujeito não se encaixa mais na minha fantasia, aquilo não cabe mais. E eu vou ficar fazendo ali o quê? Só que isso quebra o pacto amoroso. quando o sintoma de um dos dois se desloca, o pacto se rompe. E, do outro lado, fica um vazio absurdo. Porque o que eu vou fazer com todo esse investimento? Para onde eu vou jogar? E agora? Quem eu sou sem este que me completava? O enquadre que a gente fala da fantasia, que é o que a gente fala, eu sou isso, eu estou aqui, eu tenho, sou esposa de, sou marido de, sou pai de, se rompe, se abre e a gente tem que se reinventar. A reinvenção é sempre difícil, sempre dolorosa, sempre custosa, leva um tempo. E há que se fazer um luto disso que ficou em aberto, disso que estourou na tela fantasmática, isso que abriu e a gente fica siderado. E agora? Onde que eu me localizo? Quem eu sou? O que eu quero? Para onde que eu vou depositar esse amor, essa libido, esse investimento fantasioso que eu tinha com relação a esse outro, que se torna uma certeza e muitas vezes, eu tenho certeza que é essa pessoa para a vida toda e aí, de repente, puf, fiquei sem chão. Isso requer um luto e luto requer trabalho e requer tempo. E como é difícil o tempo, porque o tempo não é um tempo que a gente possa prescrever. Olha, você vai precisar de três meses de luto, um ano de luto. O luto é para cada um. E é para cada um mesmo, não tem como, às vezes vai durar décadas ou não vai se fechar nunca. E aí é que a gente vê nesses casamentos desfeitos, onde um luto não pôde se fazer, onde a dor está muito insuportável. O que acontece são os litígios. O que é o litígio, no meu entender? O litígio é uma maneira de continuar o relacionamento. É de você não se separar. Nem que seja pelo ódio, você continua um certo casamento, uma certa relação com aquela pessoa. Você não consegue se separar. Porque separação implica em virei as costas e vou cuidar da minha vida. E vou refazer. E eu não posso, eu não posso me desfazer daquele sujeito, eu não posso me desfazer daquele objeto amoroso. Então, eu fico presa a ele. Então, às vezes, o litígio é uma maneira, na verdade, de continuar um casamento. E isso é que é difícil, porque nas mediações, nas tentativas de um acordo, não se quer terminar, não se quer acabar com o litígio. E a gente vê muitas vezes quando um processo está quase se extinguindo, uma das partes vai lá e coloca a outra, com outro argumento. Ah, agora aconteceu tal coisa, então, agora eu estou colocando... Bom, quem trabalha com separação e com família sabe disso. Quer dizer, na hora que você está terminando uma pendência, um processo, agora ela ou ele abriu um processo com falsa acusação de abuso. Agora é por... Aí o outro lado já abre por... Como é que é? Danos morais? Sei lá. Eu não sei os termos direito aí do jurídico. Então, o que eu queria trazer é uma palavra inventada pelo Lacan, um neologismo que é amódio. Ele junta amor e ódio na mesma palavra. Para dizer que, na verdade, são dois afetos indissociáveis, onde há um ao outro, mesmo que seja ali na outra moeda, na outra face da moeda, mas é a mesma moeda, amor e ódio. Você vira a face, está lá. A gente percebe isso, por exemplo, nos rompimentos, aonde... E quando eu falo rompimento, às vezes não é nem o rompimento do casamento, mas qualquer rompimento do pacto, por exemplo, uma traição ou uma discordância, a gente estava cuti-cuti, amorosamente, houve um certo rompimento com o pacto, o que aparece do outro lado? Um ódio, brigas, homéricas, palavras pesadas, com quem a gente é mais difícil? Com quem a gente é mais pesado? Com quem a gente ama? Com quem a gente é íntimo? A gente não se permite dizer certas coisas para os outros no social, mas para quem a gente ama, sai de baixo, nos aguenta bonitinho, porque o nosso ódio se manifesta o tempo inteiro, porque está junto do amor. da mesma forma, quando a gente diz eu odeio fulano, pode saber, ali tem pontos que você inveja, deseja, ama no outro, e que comparece sobre o aspecto de ódio, porque ou você não pode ter, ou porque é uma inveja, enfim, o que tem de tão precioso nesse outro que você odeia? Por que ele é tão importante? Então, eles sempre são afetos que andam juntos. Vou ter que botar o óculos, porque... Então, o que a gente vê nesses processos de litígio, de separação conjugal? O quanto as questões emocionais não resolvidas, e aí eu digo, tanto do rompimento, do luto que não pôde ser feito, desse vazio do rompimento do pacto amoroso, quanto também questões emocionais que se reatualizam nesse momento, questões da infância, questões da relação com pai e mãe, da vida daquele sujeito, às vezes, outras desventuras amorosas se reatualizam naquele momento, trazendo toda uma certa dificuldade, porque ele vai ter que rever, é um momento que cobra do sujeito que ele se pergunte o que está havendo na vida dele. Por que isso aconteceu? Onde eu estou implicado nisso? O que é que há aí? Muitas vezes é mais fácil dizer que a culpa é toda do outro, por isso, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa foi do outro. E aí a gente vê o ex-casal, e aí eu coloco assim, ex, será? Porque eu acho que ainda, quando há um litígio, é porque ainda não pôde haver separação, não pôde haver finalização. E aí é importante, como o Flávia diz, a gente separar conjugalidade e parentalidade. conjugalidade, a gente implica erotismo, implica isso que eu disse, de você supor que o outro te completa, uma idealização do outro, como parceiro amoroso, um desejo de um pelo outro. Parentalidade já diz mais respeito às funções que se ocupam diante da prole, diante dos filhos, ou diante dos membros de uma família. Então, por exemplo, a relação neto com vó e com vô, é uma parentalidade, mãe com filho, pai com filho, tio com sobrinho, então, assim, são parentalidades, são funções que a gente ocupa na rede familiar. Então, a gente pode ter, e acontece muito, conjugalidades rompidas, inclusive com dor, inclusive com mágoa, mas onde há respeito pela parentalidade. ou seja, não se confundem. Eu estou muito chateada com você porque você rompeu o nosso pacto amoroso, mas você é um bom pai. Entende? Há um reconhecimento da função. E isso não atinge a criança naquilo que ela precisa do pai e da mãe enquanto função. Vai atingir o homem e mulher, ali acabou uma conjugalidade, e eles vão ter que se virar com isso. Mas não há uma sobreposição. Agora, quando o luto é muito difícil, quando a dor está muito insuportável, e essa coisa não pode terminar, eu não posso viver sem o outro, é que a gente percebe uma mistura, uma sobreposição da conjugalidade e da parentalidade. e isso que é complicado. É interessante também, acho que o Flávio até tocou nisso, como é comum a gente ver que os litígios começam pelos bens materiais, e quando isso está quase se resolvendo, se torna um litígio pela guarda. Porque é uma... Entende? É como se fosse, sim, agora o novo motivo. E isso se infinitiza. E vai ao infinito, porque sempre tem uma outra questão. Deixa eu pensar. Ah, interessante também a gente ver que quando o luto consegue ser feito, quando isso está melhor resolvido, você vê que a vida segue. há novos arranjos familiares e novos acordos amorosos na vida de um e de outro. Quando isso não acontece, é muito comum a gente ver que os parceiros, os ex-cônjuges, não conseguem se refazer. A vida não anda. Não consegue recompor. Aquilo fica em suspensão, até que se resolva. Aquilo, isso, não se resolve nunca, porque não quer que se resolva. Nesse exemplo, um exemplo de quando a conjugalidade e a parentalidade se misturam, se confundem, é, por exemplo, quando ao final da conjugalidade, um dos cônjuges ou os dois encerram também a parentalidade. Então, por exemplo, o pai terminou e ele não vai mais ver o filho. Ou, em determinado caso que eu participei, pai e mãe, cada um foi para um lado e as crianças ficaram com os avós. Então, assim, romperam a parentalidade. A partir do momento da separação, nenhum dos dois ficou com as crianças e ficaram com os avós. E teve litígio entre os avós. É importante também observar que essa intromistura, essa confusão de parentalidade e conjugalidade também pode acontecer dentro do casamento. Por exemplo, na chegada de uma criança, na chegada de um bebê, é muito comum que o casal esqueça da sua porção homem e mulher e passem a ser só papai e mamãe em torno daquela criança, babando a criança, cuidando da criança. Isso é esperado e até bem-vindo no início da chegada de um bebê, mas depois isso tem que andar, isso tem que retornar para a conjugalidade, senão a coisa fica complicada, fica dançada. E é um peso muito grande para a criança, porque ela sozinha sustente aquela união, somente pela parentalidade e não haja conjugalidade ali em jogo. Então essa mistura também pode acontecer dentro do casamento. Mas retornando à situação de litígio, é frequente que os filhos sejam envolvidos como aliados, espiões, tornam-se meio de expressão do desprezo e rejeição pelo outro genitor, do tipo, você está se tornando irresponsável como seu pai, ou você é mentirosa como sua mãe. E como bem enfatizou Antônio Carlos ontem, à noite, sobre a questão da demanda, a gente tem que se perguntar, já que a demanda sempre carrega em si a outra cena, como diz Antônio, quer dizer, o inconsciente, as questões que estão no inconsciente de cada sujeito, o que que, de fato, nesses casos de litígio pela guarda de uma criança, o que que se pede? O que que se está pedindo? O que que, de fato, se acusa, e a quem se acusa quando se acusa o outro genitor de violência ou de abuso? o Lacan diz assim, sobre a demanda, não me dê o que te peço, porque não é isso, porque seria mais ou menos, diz assim, a importância da gente poder ter uma escuta não do fato em si, da demanda em si, eu quero a guarda da minha criança, é isso que ele está pedindo ou é isso que ela está pedindo? É preciso escutar isso para além. Então, a importância no trabalho de mediação que haja essa escuta, que haja essa possibilidade. E aí, a importância desse evento no sentido de que a gente possa trabalhar junto, de que a gente possa estreitar os laços entre a psicanálise e o direito. Tempo esgotado. Era isso, gente. Obrigada. Agora, abrindo para os, iniciando os debates, passo a palavra para a doutora Wanda Pereira, psicanalista, diretora também da Escola Lula, Cariana, de psicologia, mestre de psicologia pela UFIS. Alô. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar essa mesa pelos excelentes trabalhos. Me chamou muita atenção a clareza com que vocês conseguiram trazer esse tema tão difícil. Enfim, cada uma dentro do seu, do âmbito, da sua atuação, mas eu achei que ficou muito claro. Quando um psicanalista, ele tem, ele experimenta, na sua clínica, essa situação da alienação parental, eu acho impossível, acho que do lado dos operadores do direito também, eu acho impossível que esses profissionais não se perguntem o seguinte, do que é que fala esse ódio que emerge, que rompe de maneira tão violenta quando uma relação amorosa é rompida. eu me lembrei do Freud, uma coisa que ele diz no mal-estar da civilização, quando ele está procurando identificar e descrever as fontes do sofrimento humano, ele fala de basicamente três grupos de elementos, ele fala das forças da natureza e da nossa relativa impotência para lidar com elas, ele fala da fragilidade do nosso corpo e do fato de que a vida conduz esse corpo a uma série de limites, mas ele diz que nenhum sofrimento é tão penoso como aquele que resulta dos relacionamentos. Alcione trouxe esse neologismo do Lacan, do Amódio, que como a gente não combinou nada, eu trouxe aqui para falar também, porque esse, quando o Lacan faz essa brincadeira, cria essa palavra nova, relacionando amor e ódio, ele está querendo, na verdade, apontar que, se tratando das relações humanas, há sempre um impasse. Isso que você colocou, Alcione, como a história da impossibilidade de alguém se completar num outro. Então, se o amor, por um lado, ele é um recurso que a gente tem para lidar com esse ponto da nossa incompletude, da nossa castração, enfim, a gente pode falar disso. Eu estou evitando aqui usar muitos conceitos da psicanálise, porque, enfim, se trata de um evento de conexão, mas até para isso, daqui a pouco a Cecília vai lembrar, para isso a gente tem uma escola de psicanálise, um espaço de interlocução com o direito, enfim, outros espaços onde isso pode ser melhor tratado. Mas, enfim, o amor, ele é um recurso de que nós dispomos para, de alguma maneira, escamotear esse ponto da falta ser. Agora, o ódio, quando ele rompe, ele escancara essa impossibilidade. Então, o que eu queria, de alguma forma, trazer, e que eu fui buscar lá no Lacan, para a gente tentar jogar alguma luz em cima desse tema tão enigmático, é que, cada vez que uma relação amorosa se rompe, o que se escancara é essa impossibilidade da existência, essa impossibilidade originária da existência de um objeto que nos complete plenamente, mas que a relação amorosa tão prazerosamente camufla. As perguntas que eu tenho são perguntas bem práticas, porque vocês falaram, as duas tocaram na questão da dificuldade de elaboração de perda, e falaram da questão do tempo de luto, tempo de elaboração. Eu vou perguntar primeiro para a doutora Flávia. Quando a gente acompanha, uma pergunta bem prática, doutora, quando a gente acompanha uma criança que está sofrendo os efeitos dessa prática, e a gente acompanha junto, não tem como, é o tempo que se leva para resolver, estou pensando aqui num caso que eu tive a oportunidade de acompanhar por um tempo, em que justamente quando se finaliza, se conclui a questão do divórcio, e o pai, que no caso era o genitor alienado, entra com o pedido de reversão de guarda, isso também demora muito. E o sofrimento da criança nesse tempo é uma coisa dilacerante. Então, eu queria perguntar, porque eu não sei se existe, nesses casos, quando há, quando se identifica alienação parental, existe algum trâmite prioritário para esses processos, para tentar minimizar essa questão do tempo que traz essas consequências irreversíveis que você falou? E para a Alcione, já vou deixar a pergunta dela. Alcione, nós estamos em um evento de conexão e a gente sabe, talvez muitas pessoas gostariam de saber isso de você, a partir da sua experiência também você pode nos dizer o que pode um psicanalista quando ele é chamado a fazer alguma intervenção numa situação como essa. Era isso. Parabéns. Doutora Vera. Vanda, desculpa. A Vera está aqui. A Vera está no meu inconsciente, é verdade. E ontem o doutor falou que o inconsciente é perigoso. Doutora Vanda, a sua pergunta ela foi ótima porque era uma parte que eu tive que não falar sobre ela. Na verdade, a gente não tem tramitação prioritária. O Código de Processo Civil, ele traz o novo, que já não é novo porque ele é o que existe hoje, ele trouxe um artigo tratando de alienação parental, mas não trata de prioridade, ainda que seja um assunto de suma importância. Mas nós estamos hoje com um projeto de lei em tramitação, já passou pelo Senado, já está na Câmara, eu acho que me parece que desde maio, para modificação desse artigo 699, se eu não me engano, se não for esse, é bem perto desse, do Código de Processo Civil, para que os processos de alienação parental tenham tramitação prioritária. então eles passarão a ter uma visão diferenciada, porque hoje o tempo não é nosso amigo, nós sabemos, nós temos um judiciário abarrotado, eu não posso exigir hoje que se dê um olhar ao meu processo diferente do outro, não tenho isso, infelizmente, um juiz numa vara com milhares de processos, a gente tem que entender, ainda que eu queira que o meu seja prioritário, eu tenho que entender que eu não tenho a estrutura do judiciário preparada para priorizar algumas questões. Não sei como será encaminhado, se passar, efetivamente, houver a modificação do Código de Processo, eu não sei como será considerada essa prioridade, em que momento a prioridade ela será pontuada, mas estamos caminhando para isso, tratar a alienação parental como prioridade no judiciário. Bom, gente, o Vitor já me cantou a pedra aqui, que eu tenho que responder rápido, porque o tempo está avançado. Wanda, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias no consultório, qual é a possibilidade da intervenção da psicanálise nesses casos? E aí eu vou te dizer com o clássico cada caso é um caso, porque, de fato, é isso. Já peguei casos, por exemplo, de falsa acusação de abuso sexual, um caso difícil, que é sempre um caso difícil quando é uma acusação de abuso sexual. e eu fui perita nesse caso. E ouvi a criança, ouvi a família, e, assim, ficou muito claro, neste caso específico, que era uma falsa acusação e que, na verdade, a mãe estava acuada porque o pai, a família paterna, junto com o pai, tinha pedido a guarda da criança. E a saída que ela teve foi a acusação. E a ida deles a um psicanalista, no caso fui eu, resultou na possibilidade de um acordo, de uma mediação, onde a mãe conseguiu retirar essa queixa e o pai, por seu lado, conseguiu ter uma certa autonomia frente à família, porque ele era meio manipulado também pela família, pelos pais dele, era um rapaz muito jovem. E ele conseguiu, então, valorizar essa mãe, que tinha, inclusive, uma questão de psicose, mas ele conseguiu perceber que isso não inviabilizava o cuidado que ela podia ter com a criança. E eles entraram em um acordo de guarda compartilhada. Então, ali, fez toda a diferença e foi algo até, assim, surpreendentemente rápido, no sentido, assim, de não demorou uma eternidade. Outros casos, a gente fica se perguntando o que será possível nesse caso. porque parece que nada funciona. O ódio é tão grande, o litígio é tão enorme e a criança no meio. Uma outra coisa que eu não sei se a gente vai conseguir abordar, talvez não seja nesse, talvez num próximo evento, como é difícil a posição do psicanalista nesses casos. Porque, com muita frequência, a gente é chamada pelo juiz para depor. E isso causa um impasse na relação com a criança e com a família. Porque tudo que você diz vai ser tomado por um lado ou por outro como você favoreceu a ele, você favoreceu a ela. E, quando você está falando pelo bem, em nome da criança, esse negócio do bem para a gente é meio complicado para a psicanálise a ética. Nossa ética é um pouco diferente. Mas você tem que ali ser representante da criança, do que você está escutando, do sofrimento daquele sujeito criança. E isso rompe a confiança de pai e mãe com você, como analista. Rompendo a confiança de pai e mãe com você, rompe a confiança da criança também. Porque a criança precisa que os pais apostem na análise. Quando isso não é possível, ela vai ter dificuldade também de continuar possibilitando o trabalho analítico. Então, de fato, é uma pergunta super pertinente que eu acho que a gente ainda vai ter que se debruçar sobre ela muito e muito e muito. Apesar de, como eu disse, há casos em que faz toda a diferença. Por outro lado, só retificando uma coisa que eu estou dizendo, eu acho que com a criança em si faz toda a diferença. Com o sujeito em si faz toda a diferença. Eu tenho uma criança, por exemplo, que ela está no meio de uma contenta dessa de alienação parental, litígio, briga pela guarda e ela ultimamente só pede para jogar uno. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Uno. ela está partida, ela precisa se unificar, ela precisa ser una, estar ela mesma, tanto com o pai quanto com a mãe. Enfim. Não sei se... Bom, senhoras e senhores, primeiro eu vou pedir para a organização nunca mais me colocar como coordenador. A gente viu que o tema é muito, muito vasto, que talvez se dê margem até para um outro congresso só sobre a alienação parental. Teremos mais uma mesa que falará sobre a alienação parental ainda essa manhã, mas acredito que pelo enfoque mais da criança, né? com relação à pergunta que foi feita para a doutora Flávia, com relação ao tempo dos processos, realmente eu não tenho alguma coisa assim, não mais. mas eu vou procurar adotar isso lá na primeira vara, tarja vermelha, como se fosse réu preso, tarja vermelha nos processos que tem essa situação de alienação parental, mas problemas com guarda. Já ouvi, tá? Pelo amor de Deus. Mas não vão ser todos, não, gente. É porque tem alguns processos que a gente tem que dar um tempo maior até, porque as partes precisam amadurecer ou separar a ação para conseguir resolver os conflitos. Alguns conflitos assim, tá? Precisa de divisão de bens, por exemplo, às vezes precisa de mais tempo. Mas essa questão de guarda é urgente, essas questões, problemas com guarda é urgente, surgiram aos colegas tarja vermelha. Gente, os trabalhos hoje começaram com uns 20 ou 25 minutos de atraso. Eu estou conseguindo tirar, a gente conseguiu tirar quase mais de 15 minutos aqui. Então, encerrando a palavra, devolvo a palavra, encerrando essa mesa, eu devolvo a palavra ao cerimonial. Aplausos. 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 Aplausos.